Curtiu esses personagens aqui? E se eu disser para você que você consegue fazer todos eles usando formas simples como retângulo e círculo? Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como fazer isso de forma fácil e divertida. Para essas ilustrações, a gente vai usar basicamente a forma do retângulo. Por mais que a gente está vendo vários círculos ali, na verdade são retângulos com raios. Então, a gente vai usar essa composição aqui que eu já vou explicar como é que é, só para você entender. E a gente vai usar dois tons de uma cor, uma para ser a cor mais clara e a parte de ser sombreada ser outra cor aqui. Para outro tom de pele a gente fez a mesma coisa aqui que a gente vai usar também na nossa ilustração. E basicamente é isso e vamos direto para a ilustração. E com aqueles formatos e com criatividade a gente consegue fazer vários tipos de personagens aqui. Aqui são alguns exemplos que eu fiz só para você ver. E é só ir trocando a roupa, o cabelo e a gente muda facilmente o personagem que a gente vai ver agora como é que faz. Vamos para o que interessa. Como eu mencionei, a gente vai fazer isso praticamente com retângulos. Então, eu vou pegar um retângulo que está aqui, clica aqui no nosso retângulo, que é o atalho ER. Ou seja, daqui em diante eu vou clicar no ER, que é assim que eu trabalho, eu não venho aqui. Eu gosto de memorizar os shortcuts para trabalhar mais rápido. Então, daqui em diante eu vou clicar no ER, mas agora você já sabe. Ou acessa lá se você quiser, você que sabe. Mas eu prefiro assim que a minha vida fica muito mais rápida. Mais ou menos uns 260 de largura aqui, só para você ter uma noção. E você pega aqui na pontinha do raio e puxa todo ele até o final. É isso que a gente quer. Ele ficou muito longo aqui. O legal disso aqui é que a gente pode puxar, aumentar e ele não distorce. É isso que é legal. Claro, se tu vier para cá ele vai começar a distorcer. Mas vá num limite considerável. Acho que tá bom. É aí. O que a gente precisa. Eu já vou colocar as cores aqui porque fica mais fácil de a gente trabalhar, né? Eu vou roubar esse retângulo aqui, que esse aqui é um retângulo com raio. Não tem segredo nenhum, né? Deixa aqui embaixo. Provavelmente o nosso negócio está aqui. Vou clicar aqui só para você ver. Uma coisa que eu esqueci de falar. Se você quiser dar um print nisso aqui é para você ter as cores. Dá um print agora que daí você consegue pegar essas cores quando você for fazer. que eu espero que você faça. Você já tem as cores. Que tono de pele é meio difícil de acertar às vezes assim. Esse aqui eu dei uma ajustadinha. Mudei várias vezes e esse ficou bom. Você vai fazer as suas, faz. Mas se quiser, tá o print aí. Fui falar e esqueci de pegar. Ctrl C para cá. Não sei se deu Ctrl R. Beleza. Vou fazer aqui, ó. Essas cores que estão aqui são as mais claras. Vai ser só para o rosto. O restante, para detalhe, a gente vai colocar a cor mais escura aqui. Você já vai ver. Fique mais ou menos no meio. Agora a gente vai fazer. A gente vai aproveitar esse retângulo aqui. Eu vou aproveitar várias vezes. Eu vou segurar. Vou dar Ctrl C. Ctrl V. Você não viu, mas ele já aplicou aqui. Eu já vou pintar de outra cor aqui para você ver o que eu estou fazendo. Ah, eu estou indo no I, tá? O I é o conta gotas. Vem como eu uso os atalhos, às vezes eu faço sem pensar. Então é o I é o conta gotas. Agora nós estamos aqui. A gente vai fazer o pescoço dele. Se você... Eu tenho que parar para ver o que eu estou fazendo aqui. Que eu não sei de cor. Eu só faço Alt Shift. Na verdade nem precisa do Alt, né? Qual precisa do Alt? Não, é só o Alt precisa. Ele reduz mantendo o centro. Então eu vou fazer mais ou menos aqui. Fechou. Vou colocar para baixo. E você pode vir e arrastar aqui. E jogar aqui mais para ser o nosso pescoço. Mais ou menos aqui. Vou pegar isso aqui já para fazer o... Não, na verdade eu vou pegar esse aqui. E fazer o corpo dele. Vou jogar aqui para baixo. Vou aumentar segurando o Alt. Para ele manter o centro. Mais ou menos aqui. No meu computador. Ctrl Colchete. Tanto um do lado do outro. Ele vai as layers para cima e para baixo. É isso que eu estou fazendo aqui. Vou jogar para baixo. Está vendo o lado lateral como ele está mexendo? Você não esteja vendo, mas ele está aqui. Se eu puxar isso. Aí. Se você ver. Estou colocando Ctrl e os colchetes. Eu vou conseguir ir para baixo e para cima. Fica melhor. Eu gosto de trabalhar assim. Do que vir aqui e arrastar. É meio chato. Mas eu não sei se isso funciona no seu computador. Porque o meu é teclado americano. E eu não sei se vai funcionar no seu. Se alguém souber se é isso mesmo. Deixa aí nos comentários para ajudar o outro pessoal. Ou se é de outra. O atalho é outra coisa. Por favor me fale. Fechou aqui. Temos ele. Deixar o ombro mais aqui embaixo. E agora a gente vai fazer o que? Eu quero que isso aqui fique reto, né? O que eu posso fazer? Eu posso clicar duas vezes. Selecionar esses dois pontos aqui, ó. E dar zero. E entre. Ele já fica reto. Isso aqui eu dei essas dicas quando eu falo um pouco mais da Pentoo. Caso você não tenha visto o vídeo e não sabe mexer com a Pentoo. Vou deixar o vídeo no card que vai te ajudar a entender o que a gente está fazendo aqui. Mas eu já expliquei que é só para fazer esse raio ali. E deixa assim, beleza? Nós temos o ombro, o pescoço. Vamos fazer a orelha. Eu vou reaproveitar isso aqui, ó. Segurar Alt. Alt também e copia. Vou rotacionar. Baixar isso aqui. Uma orelha mais ou menos assim. Seguro Alt para ele ir fazendo entre cento. E vou deixar mais ou menos isso. Mais ou menos parecido com o que a gente fez ali. Lá eu fiz uma orelha um pouquinho maior, mas eu gostei desse com a orelha um pouquinho pequena. Só aumentar um pouquinho mais. Aí. Fechou. Vou fazer os olhos. Vou aproveitar esse aqui também. C, Ctrl V. Vou jogar para cima. Ctrl V. E aqui. Para cá. Reduzo. Pode fazer o olho maior ou o olho menor. Você pode escolher também. Vou deixar assim. Vou pintar com preto. Não totalmente preto. Vou deixar assim, ó. Um pouquinho mais cinza. Pronto. Legal. Vou pegar o mesmo para fazer o nariz. Aqui. E vou pintar o nariz na mesma cor. Cor mais escura. Vou tentar explicar um pouquinho de anatomia. Claro que aqui é um desenho. É uma ilustração, um pouquinho mais sem seguir muito a parte da anatomia. Mas a gente é bom a gente ter alguma ideia de como funciona. Então, se você vai, pode ver até em mim ou em você. A orelha. Olha aqui onde é que está a minha orelha. A altura dos olhos é mais ou menos onde está o fim da orelha aqui. E a boca fica embaixo aqui, ó. Mais ou menos nessa linha. Beleza? E o nariz fica no meio de tudo isso aí, ó. Só para você ter uma noção de anatomia. Para você seguir os seus desenhos para ficar mais legal. Então, a gente vai seguir aqui mais ou menos, né? Claro que não é assim. A gente vê os desenhos da Disney e da Pixar, né? Mas é bom você saber a regra para poder quebrar, né? Fazer a boca. A boca eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou pegar um círculo, que é o O. O atalho da elipse. É um O. E eu vou clicar duas vezes nele. Ele ativa os nodes. Como eu disse, está naquele vídeo da Pentoo. Mas eu vou explicar aqui rapidinho. Vou pegar o P, que é o atalho da Pentoo. Quero que a boca termine mais ou menos aqui. Ou S. Tem mais um N aqui, na mesma altura ali. Ele até me ajuda a alinhar ali. Dou um S. Agora eu seleciono tudo isso aqui. Deleto. Sumiu. Mas ele está ali. Agora eu vou pegar um Stroke. Aumentar. E já aparece o sorriso dele ali. Vamos trocar a cor. Pegar isso aqui. E para não deixar esses cantos retos aqui, eu vou arredondar ele a... Onde é que eu vou arredondar ele? Espera aí. Ah, aqui está desativado. É. Tem que deixar na versão selecionada para isso acontecer. Vem aqui. Round. E aqui também. Round. E aqui você mexe na boca. E, como a gente falou, mais ou menos a boca fica na altura parte de baixo da orelha. Então a gente vai deixar mais ou menos aqui. Não precisa ser tanto, como eu disse. Esse nariz talvez ele esteja um pouco grande. Eu vou diminuir um pouquinho ele. Mas você cria o seu personagem do jeito que você quer. Pode ver que eu já estou fazendo diferente do outro que está aqui. O outro tem os olhos menores. Se você achar ele com os olhos maiores vai ficar um pouquinho mais simpático. Mas, como eu disse, não tem regra. Acho que ele ficou a cabeça muito larga, eu acho. Vou reduzir. Alt. Vou reduzir entre 100. Opa. Errei. Ah, tá. Não é isso que eu quero. Aqui. Aí. Agora a cabeça está um pouquinho mais fina. Beleza. Tá melhor assim. Talvez ele tenha ficado um pouquinho orelhudo. E agora a gente vai fazer... Só falta o cabelo? É isso. Cabelo. Posso pegar um retângulo. Eu ia até pegar esse aqui. Não. Vou fazer outro aqui. Retângulo. Vou vir aqui. Dá uma cor assim. E vou deixar esse aqui. Como eu disse, ponto. O outro lado aqui, que eu não sei o que é. E é assim. E agora? Eu vou agrupar esses dois, porque agora eu vou centralizar tudo aqui. E se eu não agrupar os olhos, eles vão ficar no meio, que nem um ciclope. É... Centraliza aqui. Ó. Agora está tudo no centro. Por que que eu fiz isso aqui desse jeito? Agora ele ficou sua base. A gente não vai criar o desenho aqui. Aqui vai ser sua base. Aqui que você vai começar a fazer suas ilustrações. A partir daqui que a gente vai copiar e fazer vários desenhos a partir disso aqui. Atente-se para um ponto que eu nem sei se eu arrumei, mas eu vou... Aqui, ó. Atente-se que o cabelo eu coloquei a frente da orelha. Não deixe por trás, tá? Assim. Porque o cabelo sempre fica aqui, ó. Tu vê no meu, assim, de mulher, muito mais, né? Então tem que ter esse detalhe ali. Assim não fica... A não ser que a pessoa realmente não tenha cabelo. Mas... Ó, aqui ele está até com o estelete. Deixar assim, ó. E daí depois fica mais fácil de tu editar, né? Você já vai ver o que eu quero dizer com isso. O resto está tudo certo. Ó, o tronco está aqui. Eu vou já trocar esse aqui, já para a gente saber que isso aqui é uma cor que a gente tem que usar. E o fundo também a gente pode trocar se quiser. Fique ao seu critério. Será que eu troco esse fundo aqui? Como é que eu tinha feito nesse aqui? Roxo! Vou trocar aqui. O amarelo vai ficar... Não vai ficar um contraste bom. Tem que ser uma cor bem... Talvez um verde. Ó, Fábio. Aqui no fio. Talvez um verde vai... Deixa assim. Se eu me arrepender, eu troco depois. Beleza? Eu disse que essa é a nossa base. Vamos começar a mexer nisso aqui. Será que eu estou com o brother aqui? Vou fazer um homem. Agora com o cabelinho mais curto. Puxo isso aqui para cima. Aí. Ctrl C. Ctrl V. Cara, essa aqui é a parte mais legal de fazer agora. Coloco mais para cima aqui, ó. Puxei ele para cima. Agora vou fazer um topetinho nele. E aqui, ó. Que é interessante, ó. Aquilo que eu falei de... A gente pode selecionar um dos ângulos e mexer. Se eu mexer aqui, ele vai mexer em todos, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que ele faça só um aqui. Está como se fosse o cabelo para o lado, assim. Que nem o meu, assim. Mais ou menos. E... Clica duas vezes. Aí você seleciona o node que você quer fazer isso. E aumenta aqui, ó. Ele deu um de lado aqui. Para que ele fique bem calmo aqui, né? Isso aqui eu vou reduzir esse raio. Eu acho que ficou muito. Mais assim. Aí. Puxo para cá. Para o lado. Fechou. Agora eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Vou pegar esse mesmo aqui e vou inverter. Vou inverter assim mesmo, ó. Não precisa ter muita... O legal de fazer com um raio assim, ó. Que ele... Ele não distorce, ó. Ele fica do jeito que a gente manteve. Aí você pode colocar aqui. Se você quiser mexer nesse raio aqui, ó. Que eu acho que ficou... Ele está ficando o cabelo muito quadrado. Pegou uma abaixadinha ali. Nesse aqui a gente pode ajustar também, se achar que precisa. O cabelinho mais ajeitadinho. Beleza. Vamos pegar esse aqui de novo. Fazer... Vamos ter uma mulher agora. Assim. Assim. Ah! Uma coisa que eu errei. Eu devia ter deixado esse cabelo também para trás do corpo aqui. Vamos ver se consigo arrumar esse aqui por aqui. Estou jogando para cima, mas não vai rolar não. Tá errado, ó. Vamos ver o que que eu posso fazer. Segurar esse aqui. Selecionar esses dois e jogar para baixo. Estou fazendo o Ctrl Puxetes ali. Olha. Vou jogar até ficar atrás do corpo aí. Tá com o cabelo muito bonito ainda. Vamos arredondar aqui. Fechou. E ela eu vou fazer com o quê? Posso fazê-la com uma franja aqui. Olha lá. Vou pegar a própria cabeça dela aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ficar de cor. Ficar para cima. E aquilo que eu falei, eu vou selecionar esses dois aqui, ó. Vou tirar o raio. Vou deixar com zero. Quero que fique reto. E agora eu jogo isso aqui todo para cima. Olha que legal. E aqui, como é mulher, a gente pode fazer um nariz um pouquinho menor. A gente pode fazer ele menor assim. E também a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali e deixar reto. A gente pode deixar aqui também se a gente quiser. Eu vou fazer isso com o nariz. Agora ficou muito comprido, eu acho. Peraí. Pra cá. Peraí. E a gente pode fazer um negócio no olho também que eu acho bem legal. Vou deixar... Vou deixar... Decionar tudo, né? Deciona esses dois. Zero. E... Puxa para cima. Um pouquinho mais com cara de quem está sorrindo. Dois. Zero. Puxa para cima. Aí. Olha que legal. Uma cara mais meiga. Se quer mexer no rosto, eu acho que está muito grande o rosto. A gente pode também afinar um pouco mais. Puxa um pouquinho menor assim. Olha que legal. Vamos trocar a tela só para dar uma diferença, né? Vou colocar amarelo. Aí. Eu nem sei se eu gosto desse verde mais, mas vamos deixar assim. Para aproveitar já que ela está aqui, vou fazer outra menina aqui. Agora com um... Cálculo. Cálculo de pele. E... E... Esse aqui. E esse aqui. Estou selecionando todos. Estou seguindo shift. Selecionando todos eles. E... É isso que eu quero. É. E aqui no stroke, eu vou ter que fazer isso também. E aqui. E roubei ali a cor. Olha. Poderia deixar assim. Ficou legal também. Se você quer fazer o cabelo cacheado, dá para fazer da seguinte forma. Vamos ver se consigo fazer isso legal. A gente vai adicionar um stroke. Eu vou deixar assim da jeito que está. Eu vou dar uma engrossada aqui. Vou deixar... Outside ou Inside? Center. Vou deixar Center. Eu vou deixar nessa cor aqui para você entender o que está acontecendo. Depois eu tenho que colocar com a cor... No cabelo dela para dar um match, né? Solid. A gente não quer o Solid. A gente quer o Dash. E a gente vai fazer assim. E agora... Vou fazer um negócio. Doze. Ver se consigo mexer nisso bem. É... Isso aqui vai ficar com... Quatro. Seis. Mais. Dá isso aqui. Eu acho que assim já ficou legal. Posso deixar esse aqui mais redondo. É... Se eu deixar isso aqui com um, ele vai ficar bem redondo. Ó. Ficou um. Bem redondo ali. Se eu aumento aqui. Eu não sei porque lá ficou aquele buraco. Ó. Que legal. Posso deixar essa cor aqui. Eu posso pegar aquela cor do cabelo que estava antes. Que é isso aqui. Tadá. Olha que massa que ficou. Para ela aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer o cabelo como se estivesse amarrado atrás. Para isso a gente vai pegar tudo isso aqui. Vou fazer aqui. Um pouquinho aqui. E agora a gente vai copiar isso aqui ó. Segurar Alt. Vou jogar lá para trás. Vou jogar lá para trás. Vou jogar lá para trás. Atrás da orelha. Acho que não está bem atrás da orelha. É. Um aqui. aqui. E outro do outro lado. Olha que legal. Que cor que a gente vai colocar aqui. Deixa eu ver. Um. Um vermelho. Um vermelho. Vai. Aqui. Vou fazer mais um aqui. O pau do cara. O mesmo esquema. O. O. I. E. Pro. O. 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 Pode fazer um cara também. Calvo. Ou com um tapetinho aqui ó. Ou. Colocar esse de 50. Colocar um cavanhaquezinho aqui. Pô eu não fiz um com barba né. Vou tentar fazer isso com barba. Colocar um cavanhaquezinho. Se eu fizesse fazer esse aqui ó. Ficou bem legal. Mas deixando assim. Aí vou fazer com barba pra você ver como é que fica. Fechou. Fechou. Pode deixar com barba mais cheia. Ou você pode dar uma arredondada maior aqui. Eu já vou consertar a parte de cima aqui. Isso aqui precisa ficar. Não precisa. Mas acho que vai ficar mais legal reto. Talvez. Talvez não tão reto. Não. Reto ficou bom. Vamos ver se a barba bem cheia. E olha que legal que fica. Fiz alguns ajustes nas cores. Troquei a cor de fundo. Não tava curtindo aquela cor que tava anteriormente. Fiz um ajuste nas roupas deles. Mas é basicamente isso. Se você tá gostando do vídeo. Dá aquela curtida. Troca de gentileza. Que ajuda o YouTube a entregar mais vídeos. Quando eu fizer mais coisas assim. Ele vai entregar. Do contrário. Ele não vai saber que você tá gostando dos vídeos. Beleza. E indico você a fazer. Cara. Dá pra fazer o que você quiser. Eu dou a sugestão de você criar outros. Muda roupa. Coloca óculos. Coloca chapéu. Faz baseado em personagens. Em. Sei lá. Personagens sérias. Super-heróis. Faça. Se quiser faça interação. Dá pra fazer interação. Agora que ele tem vetor. Você pode fazer piscar. Sorrir. Trocar de roupa. Cara. Criatividade é gigante com isso aqui. Faça. Me marca. Me marca no Instagram. Flamme Design. Flamme Design no LinkedIn. Pode marcar lá. Pode marcar nos dois. Me segue nos dois também. E eu vou ficar muito feliz. De ver o trabalho de vocês. E compartilhar também o trabalho de vocês. Nos vemos na próxima. E valeu. Tchau. Tchau.